Isto agora é esperar, vai vir mais equipas, vai vir tiroteios Devemos tentar manter stealth as much as possas Eu vou para o outro lado do clube, ficas aqui? Eu vou contigo Não quero que estejas colado amigo, eu sou um gajo ali Viram Sh** Buena gajos aqui Um para aonde? Vá Se mataste tudo, caralho Como é que tu mataste esta gente toda, caralho? E eu não mato um. Estou aqui num spot fodido. Vou voltar para o bucho. Tá, tu ouviu, gancho? Não, não, não. Matai um, pelo menos, não? Mataste, mataste, mataste aqui uma gaja Lembra-me de... Oh! Ai gente! Caralho! 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 Caralho!